Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão hoje? Domingo, hoje é o quinto dia do projeto de 30 dias de live. Pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube, olhe a descrição do vídeo, porque aqui embaixo eu vou deixar exatamente o minuto em que o assunto do vídeo vai começar. Tem sempre, bom dia, bom dia Elayne. Elayne é o seu nome, né? Não tô confundindo. Tem sempre um pouco de bate-papo antes de começar o tema do vídeo. Esse vídeo foi gravado no Instagram porque fez parte desse projeto de 30 dias de live de 2018. Então eu vou sempre conversando com as pessoas que estão online e fazendo o meu melhor pra passar as perguntas delas pra vocês que estão vendo o vídeo no YouTube depois. Nesse domingo eu quero responder uma pergunta que a Larissa, linda, maravilhosa, me fez pela DM na sexta-feira. Parte desse projeto de 30 dias de live tá sendo convidar algumas pessoas que eu conheço, criativas, empreendedoras, autônomas, donas do seu próprio negócio, pra falar comigo e com vocês sobre como se organizar e ser criativo ao mesmo tempo. Como é que, principalmente quem trabalha sozinho ou quem trabalha numa empresa que preza, né? E o trabalho gira em torno da criatividade. Como é que a gente pode se organizar pra ter esses momentos de ócio criativo, de lazer, de pausa no dia a dia? Como é que a gente vai além dos nossos limites, preservando a nossa espontaneidade, a nossa flexibilidade? E, ainda assim, a gente se organiza. Eu falei que essa vai ser uma das pautas desse mês, até o dia 21 de dezembro. Eu vou chamar aí umas sete pessoas, oito mais ou menos, vários convidados pra falar sobre isso. Terça-feira tem outra convidada muito especial, que é a Camila. Depois eu vou avisar pra vocês. E aí, bom dia, Carol, que bom que você pode estar aqui, ao vivo. E aí, a Larissa fez três perguntas muito interessantes. E ela, basicamente, queria saber assim, Ana, por que a gente precisa ser criativo? Será que não pode se tornar uma exigência desmedida, uma autoexigência desmedida de criatividade? Do mesmo jeito que, às vezes, a gente se exige muito ser muito produtivo, às vezes a gente se exige muito, muitas coisas, esse papo de criatividade pode botar cada um, né? Pode botar as pessoas nesse estado de exigência, do tipo, nossa, eu preciso estar sempre criando, preciso deixar a minha marca no mundo, etc, etc. Então, ela me fez três perguntas. O que é criatividade pra mim? Por que que é importante ser criativo, pelo menos na minha opinião? E se não existe esse perigo da gente se cobrar demais? Uma vanguarda, né? E aí eu quero responder isso com calma e dar um tempinho pra cuidar dessa pergunta. Então, é sobre isso a live de hoje. Tentarei ser sucinta, como sempre. Eu não planejei muito que eu ia responder pra essa pergunta, né? Porque o que é criatividade pra mim é uma coisa extremamente filosófica, extremamente abstrata. Pessoas dão palestras e cursos e escrevem livros sobre criatividade. Então, o que eu vou dizer aqui não esgota o tema, mas pra mim, criatividade é quando você consegue ser canal pra alguma ideia. Pra qualquer ideia. E pra mim, criatividade é esse exercício de se unir e de fazer uma ponte com aquilo que é invisível, com aquilo que é abstrato, com aquilo que é do universo, com aquilo que é espiritual. Pra mim, criatividade não é uma coisa meramente humana que pessoas fazem com a mente racional, com a mente consciente. Criatividade tem um elemento mágico, tem um elemento místico, um elemento esotérico. E aí eu me lembro da definição da palavra esoterismo, me corrigem se eu estiver errada, mas eu tenho quase certeza que foi essa definição. Esotérico é tudo aquilo que você não vê, é o que é invisível, é aquilo que não é material, que você consegue compreender e analisar com os seus olhos. Então, criatividade pra mim, eu lembro muito de uma metáfora, uma explicação que a Elisabeth Gilbert deu. Ela é autora de Comer, Rezar e Amar. Ela é autora de um dos melhores livros de criatividade que eu já li, que é Grande Magia. Por favor, leiam. A opinião, a voz, tudo o que a Elisabeth Gilbert fala, clica muito comigo, bate muito comigo porque ela tem uma opinião muito centrada, muito pé no chão, muito realista e não é uma visão imatura, não é uma visão infantilizada, mas ao mesmo tempo ela tem fé e ela consegue perceber que, como diz aquele ditado, existem muitas coisas nessa terra que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. Esse ponto de equilíbrio traduz muito bem o que eu penso sobre criatividade. Ela fala que ela pensa que todas as coisas que são produzidas, todas as coisas que são criadas, existem num plano etéreo, existem num plano invisível. E eu, pelo menos, tenho pra mim, tenho certeza que o mundo dos humanos em 3D, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, não é o único plano de existência. E nós não somos os únicos seres porque eu, particularmente, acho muita arrogância qualquer pessoa pensar isso. Isso é a minha crença, né? Isso é o meu ponto de vista. Mas a Elis fala que ela pensa que existe esse plano etéreo das ideias, esse plano invisível das ideias. E aí, eu gosto muito de metáforas, eu gosto muito de jeitos lúdicos e arquetípicos e simbólicos pra gente entender as coisas, né? Assim, o simbolismo é o que faz as histórias existirem e os conceitos serem passados. Então, eu imagino... Desculpa, gente, foi o celular avisando da bateria. Que tá acabando, mas vai durar. Eu imagino que o plano das ideias que a Liz Gilbert fala é como se fosse anjos, seres invisíveis que tão andando por aí, coisas imateriais, às vezes coisas até sem forma. E essas ideias, elas estão sempre no mundo, elas estão sempre andando. E de vez em quando, uma ideia capta uma pessoa, uma pessoa capta uma ideia. A ideia se conecta especificamente com uma pessoa. Então, a criatividade é vocês terem, pra mim, né, minha opinião, essa abertura, essa sensibilidade, esse sexto sentido pra captar ideias diferentes, pra criar produtos, pra criar qualquer coisa. Criatividade, né? Nem sei a etimologia da palavra, mas de um jeito óbvio, criatividade é quando você cria alguma coisa. E as ideias vão se conectando com diferentes pessoas. Se você não tiver aberto, você não consegue fazer um par e dar as mãos com aquela ideia pra você colocar em prática. Aí a Liz fala que às vezes é por isso que você tem uma ideia e aí alguma coisa naquele encaixe, naquele momento, não favorece. E depois outra pessoa faz aquilo que você disse, nossa, eu sempre tive a ideia de fazer tal. É porque as ideias existem, continuam existindo sempre, elas vão procurar formas de vir à vida. Elas vão procurar formas de se materializar. E nós, enquanto seres humanos, racionais, inteligentes, podemos dar a nossa forma específica, insubstituível, pra cada uma das ideias. Por isso que existem muitas ideias e existem muitas formas de fazer coisas muito similares acontecerem. Pra mim, criatividade também, além disso, é um esforço consciente. Criatividade é a prática pró-ativa, esclarecida, que você não faz acidentalmente, né? Digamos assim. Às vezes a gente faz acidentalmente, mas quando você admite que você é uma pessoa criativa, você admite que você vai viver a sua vida da forma que é melhor pra você. A Liz Gilbert também fala isso. Criatividade é uma pessoa decidir que quer fazer aulas de patinação no gelo. Criatividade é uma pessoa fazer uma aula de cerâmica. Não tem a ver necessariamente com ser artista naquela conotação intelectual pra minorias. não tem a ver com ser artesão, não tem a ver com usar as mãos, mas você tem uma vida criativa quando você cria as coisas que mais fazem você se sentir bem com você mesmo, quando você aproveita oportunidades, gera experiências que vão te realizar. Leia o livro A Grande Magia, que eu acho que o subtítulo é A Vida Criativa Sem Medo, pra todo mundo. Todo mundo é criativo. E eu considero que as pessoas que buscam essa vida, que é a vida que mais vai satisfazer elas mesmas, que é aquela vida que você vai, né, depois de muitos anos dizer cara, que vida foda, eu fiz o que eu queria fazer, eu gosto de fazer A, B e C e eu fui atrás disso. Pra mim existe essa criatividade. Isso tudo é minha opinião, que eu defendo e acredito 100%, mas vamos lembrar que obviamente é só a minha opinião. E existe esse âmbito de eu vou ter uma vida criativa pra mim e eu não vou me roubar de entender o que a minha alma quer. Pra mim criatividade, como eu disse já no início, não é uma coisa racional, consciente, puramente positivista. Pra mim criatividade é quando você se une com as ideias e quando você dá espaço pra essas vontades, que são vontades verdadeiras, que são vontades autênticas de se materializarem na sua vida. Então existe um aspecto criativo que é sempre só pra nós, mas existem as pessoas que querem botar essa ferramenta, que querem fazer esse exercício pros outros e querem fazer coisas pra que outras pessoas vejam, pra que outras pessoas consumam. E aí é um papo filosófico grande, né? Muitos escritores falam, ah, mas esse livro que eu tô fazendo foi só pra expressar a minha vontade, só pra expressar o que eu tenho pra dizer. Eu não fiz pensando no público. Mas eu quero dizer que as pessoas que se propõem fazerem coisas com frequência impactam os outros sempre. São pessoas criativas num nível grande, são pessoas com uma criatividade robusta. Porém, mesmo que você não faça nada pros outros, mesmo que você não tenha um trabalho que tenha a ver com o seu, com atender nenhum tipo de público, mesmo que você seja contador, você pode ter uma vida criativa, porque criatividade não tem a ver com necessariamente ser inovador o tempo todo, não tem a ver com ideias geniais. Tem a ver com pensar em ideias que queiram vir à vida, você vai ser canal pra aquelas ideias, e isso vai fazer a sua vida melhor. E se você gosta tanto de fazer isso, você pode fazer isso pra ensinar a vida de outras pessoas a serem melhores. Todas as pessoas que eu convidei pra conversar comigo nesse mês sobre criatividade e organização, são pessoas cujos trabalhos, cujos ofícios estão muito pautados na criatividade. Então, a Camila, que vai vir terça-feira, ela é fotógrafa, e é claro que, em um certo ponto, fotógrafos, escritores, dançarinos, fazem aquilo pra eles mesmos, né? Porque aquilo ali preenche eles e dá à vida deles mais significado. Mas são pessoas que fazem isso o tempo inteiro, como trabalho, como profissão, e isso atravessa os outros e impacta os outros sempre. Você vivendo a sua vida como contador já impacta os outros. Imagine uma pessoa que vai ser criativa dentro do ramo da arte, porém criatividade não tá contida no ramo da arte. E é por isso que também tem esse outro ponto de vista que a Liz fala, e que eu concordo 100%, que é se você gosta de arte, se você gosta de criatividade e você vai fazer daquilo o seu trabalho, você vai trazer um nível de profissionalismo, de execução, de treino e de pé no chão em relação ao que você faz, porque criatividade não é inspiração soprada pelas musas no seu ouvido. É trabalho. E todo tipo de trabalho é trabalho. Lari, eu tô respondendo a sua pergunta. Você perdeu, assim, uns bons minutos, mas depois você vê o início. Eu acho que você vai gostar porque eu respondi a sua primeira pergunta sobre o que é criatividade pra mim. Já tô fechando essa resposta. Mas fique tranquilo que vai ficar gravada, vai ficar no YouTube. A Carol, que tá aqui na live, comentou que acha que é isso mesmo, acha que quando nós nos propomos a dominar uma capacidade de adicionar e remover hábitos, temos mais possibilidades de ter ideias criativas. Com certeza. Criatividade é estilo de vida, né? E hábito é estilo de vida, então tem tudo a ver. Então, pra finalizar essa primeira resposta, pra primeira pergunta, pra mim, criatividade, criatividade, se você quer fazer aquilo sempre, se você quer ter esse músculo bem exercitado, se você quer ter uma vida extremamente autêntica, servindo só a você ou servindo os outros, tem uma camada de trabalho, esforço, profissionalismo, evolução. Não é algo que cai do céu. E criatividade pra si ou pros outros não é alguma coisa reservada para gênios, é algo que qualquer um pode fazer. Mas o nível em que você vai fazer isso, a sua frequência depende se você quer fazer de algo criativo o seu trabalho ou não. Um contador pode ter um trabalho extremamente criativo e qualquer pessoa que tenha qualquer trabalho vai precisar fazer um esforço, porque trabalho não é algo que cai no nosso colo. A Liz resume isso muito bem. E eu vou fazer algumas coisas depois dessa live, que eu sei que eu tô devendo pra vocês. Vou fazer aqui no Stories uma lista de livros que eu recomendo de criatividade. Vou colocar uma entrevista da Liz. Vou botar duas porque eu sou boazinha. Duas entrevistas da Liz que resumem muito bem isso sobre o que é ser artista, o que é criatividade sem medo. E vou colocar uma sequência de tweets que eu vi lá no Twitter, muito boa, boa pra cacete, que vocês têm que ver se vocês querem pensar mais sobre criatividade. Prometo fazer isso hoje. A segunda pergunta da Larissa, nem lembro, Larissa, qual era a sua segunda pergunta? Eu falei agora no início e eu esqueci. O que é criatividade pra mim? Por que é importante ser criativo? É importante ser criativo porque a única opção fora de ser criativo é viver uma vida que não tem a ver com você. É querer agradar os outros, é querer sustentar aparências, é ter medo de admitir ser quem você é. Criatividade pra mim, pra resumir e voltar em tudo isso que eu já falei, tem a ver com viver a vida que é mais autêntica pra você e morrer realizado. Isso é criatividade, é pegar ideias que estão, oi Carla, que estão no éter, que estão aí no mundo invisível, no mundo das ideias, e plasmar aquilo. Uma vida de medo, uma vida de insegurança, uma vida de aparências, uma vida de restrições, porque o que é que os outros vão pensar de mim, uma vida de nunca querer se arriscar, uma vida de muito autocobrança, limita a criatividade, porque, de novo, criatividade não é ter ideias geniais, criatividade não é ter um contato com as musas, com seres invisíveis apenas. criatividade é fazer qualquer coisa que você queira existir na sua vida, porque vai fazer a sua alma ser feliz. Eu acredito em alma, piamente, a minha espiritualidade é muito forte. Pode ser que vocês vejam, do que algum de vocês não acredite, mas aí você dá um nome que você quiser, seja personalidade, seja mente, seja alma, seja espírito, o que é que faz sentido pra você na sua vida agora? Vai lá fazer. Isso é ser criativo, e é por isso que eu acredito que criatividade é muito importante, porque se um contador que planta uma horta e tem um jardim na casa dele aos fins de semana e passa tempo com os filhos e vai andar de bicicleta, é uma pessoa criativa. Se ele ama o trabalho dele, se ele ama os filhos dele, criatividade é colocar ideias em ação, gente, e isso a gente faz o tempo todo. Mesmo que sejam ações ordinárias, mesmo que sejam ações simples, então os hobbies que você tem são formas de você se realizar, porque você ama fazer aquilo, isso é criatividade. Uma vida não criativa, na minha opinião, é uma vida em que você não consegue admitir quem você é. Você não consegue admitir do que você gosta, você não consegue admitir os assuntos que você valoriza, você não consegue realizar os seus sonhos e as suas vontades, mesmo que esses sonhos e vontades mudem ao longo dos anos, sempre muda. Você não consegue admitir para você mesmo que você quer por medo, insegurança, comodismo, preguiça, medo de falhar. Medo, insegurança e comodismo resume tudo já. E é por isso que é importante ser criativo. Uma pessoa não criativa, na minha opinião, vai morrer cheia de arrependimentos, porque ela vai olhar para trás e vai ter pensado, o que é que eu queria criar na minha vida? A, B, C, D, E, e eu não fiz nada disso. Criatividade para mim é criar a vida que vocês genuinamente querem. E aí eu vou entrar já na resposta da terceira e última pergunta da Larissa, que é, ser criativo não pode se tornar uma autoexigência demasiada? Pode, porque existe hoje em dia um discurso muito forte de você tem que achar a sua paixão, você tem que dar tudo de si, você tem que ser empreendedor, você tem que desafiar limites, você tem que ser produtivo e ter alta performance. E a verdade, gente, é que todas as coisas boas que a gente pode fazer na vida não vão dar certo se for com base em tirania, autoexigência e falta de acolhimento com você mesmo. Autoresponsabilidade e autoacolhimento andam lado a lado, isso eu aprendi com a Nath esse ano. Nath, minha amiga professora de questões emocionais. Beijo, Nath. Caso ela veja esse vídeo depois. Se você não se acolher, se você não souber respeitar os seus limites, se você não souber estender carinho para você, você nunca vai se superar. E eu não estou falando só superar num sentido óbvio e lógico da palavra tipo superar dificuldades, superar o meu entorno que é muito merda, superar os meus defeitos. É se alinhar. Pronto, achei o verbo. Criatividade é quando você se alinha. Ai, gente, interrompei aqui o que eu estou dizendo para compartilhar para quem está no YouTube vendo isso depois. A Ana, acho que é a Ana, disse que está lendo um livro chamado A Coragem de Criar que ela não começou a ler muito, mas deixou registrado que é um livro sobre criatividade. Muito obrigada, querida. A Coragem de Criar nem eu conheço. A Coragem de Criar. Vou anotar isso para depois. Esse é o verbo que eu queria. Quando você se alinha com quem você é, quando você está atento para as mudanças pelas quais você passa, a vida fica muito melhor. E a vida flui. E você sabe abrir mão do que não te faz bem. Você sabe abrir mão do que não faz sentido para você. Desse lado da mão, a gente às vezes fica prendendo e fica rígido e fica na carência e fica no apego com algumas coisas que não são boas e que não fazem sentido para a gente. E do outro lado, com a outra mão, a gente tem uma vida ideal que a gente quer alcançar e não consegue. Quanto mais alinhado você está com quem você é agora, com o que você quer na sua vida agora, com o que faz sentido para você, exatamente como a Carol falou, essa conexão com você mesmo. Quando isso está ok, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, porque você ainda vai ter que desapegar e abrir mão de algumas coisas, você vai ter que encarar dificuldades que são genuinamente muito desafiadoras para você, para o seu jeito, para a sua personalidade. Mas as coisas que você quer alcançar, esse estilo de vida fica muito mais fácil quando você está alinhado, quando você está consciente das suas prioridades, quando você sabe o que você quer fazer da sua vida e essa autocobrança demasiada, como a Lari perguntou, não pode, não é que não possa, porque qualquer tipo de coisa que vai fazer a gente se chicotear, a gente não pode dizer não pode, porque dá uma sensação de restrição, de regra. ter uma vida ideal, ter uma vida autêntica, ter uma vida bem conectada com você mesma, não vai acontecer se você não se acolher, se você não souber respeitar os seus limites e se você não for gentil com você mesmo. Qualquer coisa vira exigência na mão de pessoas controladoras, perfeccionistas, exigentes demais, críticas, todos nós somos isso em maior ou menor grau. Eu sei que eu sou muitas dessas coisas num grau grande e hoje em dia, nos últimos anos, nesse trabalho de autoconhecimento diário, eu diminui um pouco o grau de algumas dessas coisas, mas eu ainda sou muitas dessas coisas. É por isso que eu falo tanto sobre perfeccionismo, é por isso que eu falo tanto sobre saber as suas prioridades e é por isso que eu trouxe o Teta Healing para o que eu faço num trabalho que tem a ver com organização, porque sem esse autoconhecimento eu estava fodida mais do que eu já estou no sentido de. É difícil, mano, é difícil você superar as suas dificuldades, é difícil você ir além da sua zona de conforto. Isso eu aprendi muito com a Nath, Lari, para responder a sua pergunta diretamente, porque eu, tendo essa tendência natural, esse instinto de ser perfeccionista, muito exigente comigo mesma, muito crítica, achar que eu não sou boa, achar que eu não mereço, não estou te dizendo isso de um lugar de fala de, ah, nasci assim, está garantido, eu aprendi isso esse ano e muito com a troca que eu faço com a Nath, que eu posso deixar depois o arroba dela aqui, a maioria já conhece, porque eu fiz alguns cursos com ela, o Transmutar, o Instagram dela é Nath Astral Duarte, Nath com TH, Nath Astral Duarte, e ela tem muitas facilidades e algumas virtudes fortes nela que eu não tenho e essa é uma delas, eu estou te dizendo isso do lugar de quem sabe o que você está dizendo, do lugar de alguém que recorre nesse erro com frequência, e já vou ler as perguntas, de alguém que recorre no erro de se cobrar demais, se exigir demais, qualquer coisa que você decida fazer pode ser um atalho e uma desculpa para você exercer a sua autoexigência se você não for carinhosa com você mesma, se você não souber admitir suas emoções e se você não trabalhar no aprendizado de que feito é melhor do que perfeito, que é melhor algo caprichado do que uma coisa extremamente perfeita. Isso é um outro grande assunto, mas só para resumir e ler os últimos comentários que o pessoal postou aqui no Instagram, eu quero muito ter uma vida bem autêntica, ter uma vida bem vivida, uma vida que eu considero criativa. Entra mês, sai mês, entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, eu criei o que eu queria, o que fazia sentido para mim naquele momento. Isso é um desafio, isso é difícil. Olhando para trás, mesmo sendo nova, eu já me considero velha, aquelas, mesmo olhando para trás, eu vejo vários anos da minha vida que eu fiquei presa nos problemas, fiquei presa em umas tretas, nos ciclos de auto-engano que me fez desperdiçar muito tempo, entre aspas, que me fez não ser criativa, de acordo com a minha definição, que me fez não ter a vida que eu queria. E o que eu vou fazer com isso? Aceitar porque dói menos, isso eu aprendi com a minha terapeuta lá do Rio de Janeiro, que muito me ensinou, que me acompanhou por mais de quatro anos. Quando você aceita, você transforma. Apenas. Então, nessa coisa de tipo, eu quero ter uma vida autêntica, uma vida criativa, quero deixar a minha marca no mundo, você tem que partir do pressuposto que você não vai conseguir fazer isso sempre. Que você vai ficar na merda, que você vai vacilar, que você vai ser uma pessoa apegada, preconceituosa, carente e falha. Porque aí você transforma. E ser uma pessoa falha, que comete erros, que é escrota com os outros, não pode te impedir. Porque se algum amigo, muito amigo, muito amor no seu coração, muito irmão ou irmã, chegasse para você contando umas coisas escabrosas, é capaz, dependendo da pessoa, você ia estender o benefício da dúvida, você ia ser amável. e você ia dizer, cara, relaxa, eu sei quem você é, eu sei que... Oh Deus, 10%. Eu sei que você cometeu o erro XYZ, mas você consegue. E a verdade é que a gente consegue superar tudo isso. Para resumir a minha resposta e ler finalmente os comentários de vocês. Essa auto-exigência, Lari, pode aparecer em todo momento da sua vida, mas você não pode permitir que ela determine e que ela te controle. porque se essa exigência, se esse tiranismo com você mesma de se cobrar ser uma pessoa criativa, de se cobrar escrever um livro, best-seller, não sei o quê, se isso acontece, é capaz de você não conseguir tirar do papel projetos muito pequenos. Isso eu sempre senti. Você precisa aceitar a realidade, trabalhar no perfeccionismo, colocar os pés no chão e cada vez mais ser para você o tipo de amiga incondicional que você tenho certeza é para algumas outras pessoas. Se você se dá esse amor incondicional, essa aceitação, sem tabu, sem julgamento, sem preconceito, sem crítica, fica muito mais fácil passar por esses períodos de erro sem essa cobrança demasiada. Uma cobrança demasiada de uma vida super bem vivida, super produtiva, faz com que a vida não seja produtiva, nem bem vivida, porque a vida tem muitos dias de TPM, tem muitos dias de merda, tem gente que morre, a gente fica doente, e assim, acontece, nesses dias você não vai ser criativa, você não vai ser produtiva, e não tem o menor problema, porque uma vida bem aproveitada também tem isso, é uma vida que você consegue se dar exatamente o que você precisa a cada momento, e tem momentos de merda que você só precisa se acolher, você conseguindo se acolher, dando esse amor incondicional pra você mesma, tudo fica muito mais fácil, e pelo menos você aceita, admite, encara que dói menos, aceita que dói menos, e parte pra próxima, porque apesar da vida ter muitos momentos de merda, a gente sempre tem uma oportunidade nova no dia seguinte, e vale muito a pena ter um dia de encarar aquele monstro olho no olho, de encarar aquele problema olho no olho, pra que no dia seguinte você renasça. A Lu tá dizendo que quando você consegue alinhar as suas conexões com você mesma e com a vida, o emocional fica bem equilibrado, é o que eu chamo de atitude meditativa, não é meditação, mas é você viver atento, Estela falou isso pra mim outro dia, Estela uma amiga, colega muito linda que tá morando aqui no Porto, que já foi minha aluna, e a gente saiu pra conversar, e ela falou, olha, eu não planejo muito as coisas, mas eu tô sempre atenta, essa é a frase que resume muito o que eu poderia dizer pra vocês, a Carol disse que acha que tem que ter um equilíbrio, é importante se cobrar, mas não ser uma ditadora com você mesmo, com certeza. Quando a gente se engana, é bom ter amigos e rede de apoio pra dizer, olha só, você tá, você tá, latindo, mas não está mordendo, você tá falando muito e você tá vacilando, mas não dá pra ser ditadora, porque aí, como a Carol falou, o feito é melhor do que perfeito, quando você consegue se motivar sem ser perfeccionista, sem lutar por um ideal que simplesmente não acontece pra ninguém, você consegue se destacar, você encontra a sua voz, você faz alguma coisa pro mundo, mesmo que esse mundo seja ser criativo só pra você. Duas oportunidades de criatividade que todo mundo tem, rotina matinal e rotina noturna. Isso é criatividade, gente, é pensar como é que eu quero terminar o meu dia, como é que eu quero começar o meu dia. Eu vi um vídeo hoje, ontem, com um exemplo de uma rotina matinal muito boa, muito simples que eu tô pensando em fazer, de repente eu falo sobre isso depois em algum vídeo ou live. A Lari tá dizendo que os meus ensinamentos são claros e o que eu disse talvez levasse anos pra ela ver na prática. Eu fico muito feliz de compartilhar a nossa opinião já ajuda muito e pra mim, esse projeto de 30 dias de live é algo criativo, sabe? Tipo, eu não tô mudando o mundo, eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô ficando famosa, mas assim, compartilhar opiniões já é algo muito criativo porque você adiciona um ponto de vista, uma palavra, uma coisa que desencadeia um movimento no outro que você não controla, que você nem sabe o que que é. Isso é criatividade. Aprendi isso muito com a Camila também, que estará aqui com a gente terça-feira de manhã. Voltando então pro que eu dizia, essa rotina matinal que eu tô fazendo, que eu quero fazer, não comecei a fazer, é muito criativa, é uma criatividade pra você, pra você se nutrir, se sentir bem, com o corpo bem, comendo bem, mesmo que nem todo dia seja perfeito, porque nem toda rotina matinal é perfeita. E uma rotina matinal perfeita e criativa é saber no dia que você acordou de ovo virado e dormir até as 11 da manhã, tá? Isso é criatividade, isso é uma vida bem vivida, porque você sabe o que você precisa a cada momento. Não é fácil, às vezes você acha que precisa de uma coisa, vai fazer outra, mas ao longo dos anos a gente aprende. Eu estou com menos de 10% de bateria, certamente dá pra terminar a live, mas acho bom já ficar por aqui. Ai, esse cabelo tá uó, uó. E se preparem, que a Ana Carolina vai mudar de visual novamente, ok? pra 2019. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pra dizer, alguma colocação? Se não tiverem, vou desejar um domingo maravilhoso pra vocês, eu vou. Obrigada, Silvia. Eu vou descansar, eu vou ver sério, eu vou relaxar, porque eu estou cansada, sinceramente. Já de tanto trabalhar, vou tirar férias no final desse ano e amanhã, segunda-feira, meio-dia. Ai, muito obrigada, Carol. Você é um amor. Meio-dia de Portugal, 10 horas do Brasil, eu volto, venham tomar um café comigo. Obrigada, gente, vocês são lindas. Muito obrigada, Larissa, sua pergunta foi genial, foi muito boa. E me mandem perguntas quanto mais vocês quiserem, tem alguns outros tópicos que as pessoas pediram que eu já tenho pra falar, mas eu vou vendo qual é o dia que eu quero falar de cada coisa. As lives estão indo pro YouTube e essa vai entrar no YouTube hoje também. Fiquem de olho nos stories que eu vou compartilhar os links que eu prometi, tá bom? Amo vocês. Beijo, gente. Até amanhã.